Imagina o rapaz apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu de madrugada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada Imagina o jovem fazendeiro Depois de mais um dia de jornada Ao pôr do sol sentado na varanda Olhando a terra fértil bem cuidada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada No lugar da tristeza ao aconchego Que fez a despedida chegada A profunda alegria do estradeiro Que descobriu E descobriu Que descobriu Me descobriu Em mim amada Só você, claro. Só você, claro. Só você, claro. Só eu nasci pensando em minha alma.